Olá? Ah, você está aí. Tudo bem, todo trabalho e rotina ficarão para trás, porque temos uma nova compilação excelente aqui. Vamos lá. Obrigado. Estava começando a esquecer minha claustrofobia. Não, Deus! Não, Deus, por favor, não! Não! Como diziam os grandes pensadores, não existem barreiras para o amor. Um vídeo onde os animadores de Looney Tunes tiram referências. Dá para saber na hora quando a pessoa não assistiu a nenhum de nossos vídeos. A propósito, não esqueça de se inscrever para garantir que estará preparado para todas essas situações. Se eu fosse dono de uma academia, pegaria esse vídeo como propaganda. Proponho fazer uma petição para tornar isso um esporte oficial. A propósito, não esqueça de se inscrever para o nosso canal. E, por favor, não esqueça de se inscrever para o nosso canal. E, por favor, não esqueça de se inscrever para o nosso canal. Depois disso, mais alguém acha que gatos não podem ser protetores? Seria ótimo para esse cara de vermelho ter um gato agora. Este é um saque ruim e incrível ao mesmo tempo. Qual desses carros você mais gosta? É justo para ele que diremos tchau! Achei que ele estivesse consertando o carro. Mas ele estava fritando uma coxinha. Imagina quanto tempo ele vai levar para encher esse caminhão sozinho. Vamos ajudar o cara! E, por favor, não esqueça de se inscrever para o nosso canal. E agora é só última célula nervosa. Mas o destino decidiu acabar com ele. Música 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 Agora seu golfe deve estar ofendido por ele ter escolhido uma versão mais limpa. Música Música Escolha que tipo de herói é você hoje. Aquele cujo dia começou com um banho revigorante. Música Música Aquele que sente vergonha de si mesmo. Música Música Ou aquele que apenas olha o que está acontecendo e ri. Música 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 Tchau, tchau. Tchau. Não tem fim, não? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando a água foi cortada em casa, mais você tem um conversível. Se bem que dava simplesmente pra fazer como esse cara. Eu garanto que neste vídeo não vai acontecer nada do que você está esperando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Provavelmente é assim que surgem piadas do tipo... Um alce entrou no bar. Essa senhora tem um segredinho na bolsa. Ou melhor, tinha. Agora toda loja de telefonia sabe dos planos dela pra noite. Nenhum humano jamais ganhou este jogo. Depois deste vídeo, você mudará de ideia sobre estralar o pescoço. Ou vai querer estralá-lo ainda mais. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma